E se você tem 18 anos ou mais, é responsável com a sua grana e gosta de uma aposta esportiva, vem com a gente na PET365. E só lembrando vocês que as apostas esportivas são regulamentadas aqui no Brasil. Lembrando que lá, além de NBA, a gente tem a NBB e também tem tudo quanto é esporte pra você poder fazer a sua aposta, incluindo esportes. Pra se cadastrar é bem simples, basta você clicar no canto direito superior, preencher os seus dados e tá tudo pronto. Lembrando que é 100% seguro. Se você preferir, você também pode se cadastrar pelo app no celular ou tablet e também pode fazer suas apostas e acompanhar elas por lá. Pra depositar também é super simples e acessível, pois contém todas as formas mais comuns e importantes de depósito, incluindo o PIX. Lembrando que é só pra maiores de 18 anos e não aposte grana que você não esteja disposto em perder. A aposta não é a garantia de renda extra, lembre-se disso. E não se esquece de usar o promo code aqui do canal. O link tá na descrição, o promo code tá aqui na tela. Utiliza o código no seu cadastro e vem se divertir com a gente na PET365. O novo My Player Builder, o retorno do My Court, a quadra individual do seu jogador no modo carreira, onde você pode praticar seus moves, uma quadra pra chamar de sua. E eu tive o privilégio de testar tudo isso em primeira mão no Community Day nos Estados Unidos, evento de pré-lançamento do NBA 2K25. E eu vou trazer todas as novidades pra vocês agora. Novas badges, novo tier de badges, novo sistema de takeover, uma nova adição chamada de Cap Breakers, que vai mudar a dinâmica de como você cria seu jogador no NBA 2K25. Você vai conferir tudo isso agora. Então deixa aquele like bravo, se inscreve no canal, pra não perder nada sobre o NBA 2K25. A gente já trouxe o vídeo aí com a primeira gameplay oficial, do Quick Play e do My Team, o novo parque no My Team. E na semana que vem, o jogo lança. E já me segue lá na Twitch também, lá na roxinha, twitch.tv barra vicele 25. Dia 4 de setembro, a gente começa o nosso grind lá, lives diárias, onde a gente vai explorar tudo sobre o game. Vai criar nossa build, começar o modo carreira, jogar no parque, My Team. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o My Player Builder. Então esse ano, o My Player Builder chega com algumas novidades, algumas mudanças em atributos. Como eu falei pra vocês, novos takeovers, novo tier de badge chamado de Legend, que agora é esse tier vermelhinho que vocês estão vendo aí. É um tier acima do Hall of Fame, acima do Hall da Fama. E também essa adição agora dos Cap Breakers, que eu vou explicar pra vocês já já como que funciona. Uma coisa que eles anunciaram que a gente vai ter esse ano de novo, são as builds da comunidade. Então alguns criadores de conteúdo famosos, que fazem builds boas, vão poder colocar essas builds no jogo, pra que a comunidade possa utilizar. Mas obviamente a gente não teve acesso a isso lá. Lá a gente só pôde criar realmente o nosso jogador e testar ele. Uma coisa muito importante que esse ano eles colocaram, é o fato de que agora você pode testar as tuas animações, na hora de criar tua build. Infelizmente a gente não teve acesso a isso lá, mas esse ano tá confirmado que a gente vai poder testar as animações aí, do nosso jogador, antes de criar de vez a nossa build. Então agora dando uma olhadinha na estrutura do My Player Builder, a gente pode ver que teve uma alteração aí, nos atributos que a gente tem pra criar a build. Então a diferença do ano passado pra cá, é que antigamente nos atributos físicos, a gente tinha estamina e aceleração. Agora esses dois atributos foram embora, e o novo atributo que foi acrescentado foi agilidade. Então agora a aceleração, ela vai estar atrelada ao speed with ball, a tua velocidade com bola. Então basicamente agora o atributo de agilidade, vai corresponder aí ao seu movimento lateral na defesa, e na sua explosão fora da bola também. E agora a gente não tem mais o atributo de estamina. Agora a estamina vai funcionar da seguinte forma. Cada My Player, cada build que você fizer, vai começar com 85 de estamina já por natureza, e você vai conseguir evoluir isso fazendo os treinos da academia. Cada treino da academia que você fizer, você ganha dois pontos de estamina, dependente do resultado do teu treino. E você pode fazer quatro treinos por semana. E de uma vez que você terminar os 12 treinos únicos aí de academia, você vai liberar um tal de Workout Warrior, que eu não sei se é uma bad, a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser, mas basicamente quando você completar esses 12 workouts, você vai ganhar 99 de estamina, um boost permanente na sua barrinha de turbo, assim como funcionava a Gym Rat, e todos os Body Types, todos os tipos físicos para o seu jogador. Então como vocês sabem, já no último ano a gente não conseguia selecionar o Body Type do jogador. Você queria deixar ele magrinho, parrudo ou rasgado. Esse ano, quando você concluir esses 12 treinos, você vai liberar todos os tipos aí para todas as contas que você for criar de My Player. Com todas as builds que você for fazer, depois de terminar esses treinos aqui, todas elas já vão ter acesso a todos os Body Types. No NBA 2K25 a gente vai ter 72 novos Takeovers e 14 habilidades de Takeover. Cada Takeover vai ser relacionado a tipos diferentes de atributos. Vão existir 5 levels aí, como vocês estão vendo nessa foto, para você chegar no potencial máximo do seu Takeover. Diferente dos outros anos, esse ano a gente não vai precisar apertar o analógico ali para acionar o Takeover. Basicamente ele vai acontecendo naturalmente. Meio que parecido com a vida real, mano. Tipo assim, você não seleciona o momento que você vai ficar quente no jogo, tá ligado? Não, basicamente você vai jogando. Se você está quente, está matando bola, você vai pegando aquela confiança e vai se esquentando no jogo. E é basicamente o que vai acontecer. Conforme você for fazendo coisas boas na quadra, o seu nível de Takeover vai aumentando até chegar ao level 5, que é quando você vai estar pegando fogo. E obviamente se você for fazendo jogadas ruins, perdendo a bola, jogadas que vão prejudicando tanto a sua performance individual quanto coletiva, aí o seu Takeover vai regredindo. Lembrando que para você ter acesso a esses 5 níveis de Takeover, primeiro você vai ter que conquistar isso. De início a gente só vai poder ter 3 níveis de Takeover. E conforme a gente for acionando esse Takeover em 30 jogos diferentes, aí a gente vai poder liberar o nível 4 e o nível 5. E os Takeovers vão funcionar assim como as animações e as badges. Então cada Takeover vai precisar aí de uma quantia exata de atributos. Então é uma coisa para você ficar atento aí na hora de criar a sua build para ver quais Takeovers você vai conseguir ativar. Um detalhe legal agora no My Player Builder também é que para você testar a sua build, você vai poder testar ela no Freestyle também. Ou seja, você sozinho na quadra, você vai poder testar a tua build e os teus movimentos. Então dando uma passadinha nas badges aqui, são 40 badges esse ano, eles tiraram bastante badges do jogo. Porém, agora a gente tem um novo tier de badge. Então antes era bronze, prata, ouro e ral da fama. Esse ano a gente ganhou a badge legend, essa badge vermelha que vocês estão vendo aí na tela. Se você não sabe ainda, todas as badges estão traduzidas, eu traduzi todas elas, elas estão no link que vai estar aí na descrição, mas você pode encontrar ela no meu Instagram e no meu Twitter também. Uma ótima novidade em relação às badges desse ano é que as badges não vão regredir. Se você atingir o nível ouro ou nível legend, elas não vão mais cair de nível igual estava sendo no ano passado. No ano passado você conseguia evoluir elas, mas se você não ativasse elas o suficiente em uma partida, elas caíam de tier. E esse ano aparentemente o que está sendo dito aí, por fontes quentes, mas que ainda não é nada 100% confirmado, é de que as builds rebirth vão te permitir poder evoluir para 99 direto. Então se você tiver os VCs, depois de você ter liberado a build rebirth, a gente não sabe quais vão ser os requisitos esse ano, você vai poder evoluir ela para 99 caso você tenha as moedas. Também todas as builds começam com as badges no prata já. Então isso aí a gente vai esperar para ver. Essa semana inclusive eles vão lançar mais novidades sobre a Siri. Então fica de olho, fica de olho nas minhas redes sociais porque lá eu consigo cobrir aí muito mais rápido. O link do meu Twitter está na descrição. E a última coisa que eu quero falar sobre o criador de build são os Cap Breakers. Isso aqui vai mudar totalmente a dinâmica na hora de você criar a tua build. Então como que funciona o Cap Breaker? Vamos dar um exemplo aqui. Você criou a sua build e essa tua build, o potencial dela de Ball Handle, por exemplo, é de 90 de Ball Handle. Mas na hora de distribuir os pontos, o máximo que você conseguiu colocar ali foi 85 de Ball Handle. Antigamente, se você finalizasse a build assim, você ia ter que ficar com aquele atributo no 85 até o final e não teria como evoluir. Mesmo sabendo que o potencial máximo dessa tua build poderia ter um 87 de Ball Handle. Com os Cap Breakers, você vai poder exceder isso. Então, por exemplo, você deixou o seu Ball Handle em 85. Ao finalizar de upar todo esse atributo para 85, você vai ter acesso a Cap Breakers. Esse Cap Breakers vai poder acrescentar pontos de atributo naquela categoria desde que seja permitido na estrutura da sua build. Então vamos supor, tem uma animação especial lá com 87 de Ball Handle. Estou só deduzindo aqui. Você está só com 85. Quando você tiver esses Cap Breakers, você pode acrescentar até 87 e pegar essa animação. Isso serve para animação, para badges e para takeovers também. Então isso é sensacional. Você ter essa flexibilidade na hora de criar tua build. Mas tem algumas restrições importantes aqui. Cada atributo só pode receber mais 5 pontos de atributo, que na minha opinião já é bastante. Mas cada atributo consegue mais 5 de Cap Breakers aí. No total, são 15 Cap Breakers que você pode distribuir ao longo desses atributos. Lembrando que são 5 por atributo. Então essa build que vocês estão vendo que eu criei aí, eu criei com a ajuda do Chico Filo da Nova Zelândia. A gente foi disputar um 3x3 lá com a galera que estava no Caminho Nelie Day. E ele já tinha uma build meio que pronta. Como a gente ia jogar junto, eu pedi uma dica para ele. Ele falou para eu fazer essa build aqui. Então não saiam copiando aí. Foi só uma build teste que a gente improvisou lá na hora. Mas eu criei essa build aí para a gente testar. E agora a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo, que é um retorno muito interessante, na minha opinião. É algo que a gente precisava muito aí na nova geração. Que é o retorno do My Court. Para quem não sabe, o My Court é a quadra individual do seu player, do seu jogador. É a quadra que fica na sua casa, no My Career. O cenário está muito legal, está muito gostosinho, é um ambiente muito agradável ali. E obviamente, eu tenho certeza que ao longo do ano a gente vai poder personalizar essa quadra do My Court. Sabe, Selly, mas é só uma quadra para dizer que você tem? Não, galera. Nessa quadra aqui, o importante dela é que você pode treinar os seus moves, pode treinar o seu timing de arremesso. É algo que ajudava muito nos 2Ks dos anos passados na geração antiga. Dentro dessa quadra aqui, você tem alguns minigames. Tem jogo de X1, 2X2, 3X3, que você pode fazer contra a CPU ou você pode chamar outros players online mesmo para entrar no seu My Court e vocês jogarem juntos. Tem alguns outros exercícios ali, outras competições também. Horse, o melhor em 10 arremessos e por aí vai. Então agora, ao invés de você ter que caminhar pela Siri, achar alguma quadra, tentar achar alguma quadra livre para você poder treinar, você tem a sua quadra privada aí para treinar os seus moves. E dentro da sua casa, eu dei uma explorada ali, mano, tem aquela maquininha de Daily Pick'em que você pode fazer a sua aposta aí. Quem vai ganhar a rodada da NBA, você ganha VC caso você acerte aí o vencedor. Além disso, agora tem uns totens, não só no My Court, mas também em volta do parque lá do My Team e com certeza vai ter no parque da Siri que são uns totens com holograma. Então algumas dicas aí sobre o que fazer dentro do ambiente que você está. Uma coisa que eu achei bem legal é que, pelo que eu me lembro, em outros showcase não tinha. Dá para subir um nível ali dentro do teu My Court. Então tem uma escada ali e eu lembro de tentar subir essa escada em 2Ks passados e não tinha como. Agora a gente pode subir. Isso aí é um detalhe bobinho, mas eu achei da hora. Então a ambientação do My Court está bem legal. Eu estou super ansioso para ver como que vai ser o cenário do parque, o cenário da Siri e a gente comece de uma vez por todas o My Career. E lembrando que aqui dentro você consegue acessar o Learn 2K que é o tutorial aí para iniciantes e tutorial avançado também para jogadores mais experientes para você poder levar o teu jogo para outro nível. Mas então é isso, galerinha. Esse foi o acesso ao My Player Builder e o My Court que a gente teve. Vou deixar uns lances aí do nosso 3x3. Estava eu, Caio Teixeira e o Chico Filo. A gente jogou contra outro trio lá no Community Day. O jogo foi emocionante. Mas então é isso que a gente viu lá no Community Day, galera, em relação ao My Player Builder. Deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham. Fiquem ligados aqui no canal porque falta menos de uma semana para o lançamento do NBA 2K25 e a gente vai vir com muito conteúdo. Então eu espero vocês aqui. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal para não perder nada. Não se esquece da live de estreia do dia 4 de setembro lá na roxinha twitch.tv.brc.l25 Estaremos ao vivo explorando tudo sobre o game o dia inteiro. Eu vou fazer live todos os dias agora no início do 2K e obviamente vou trazer muito conteúdo para vocês aqui no canal do YouTube incluindo tutoriais para vocês começarem o ano arrebentando no NBA 2K25. Então é isso, galerinha. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!